Olá, eu sou Vanessa Martina Silva e esse é o Giro da Diálogos do Sul, um resumão de tudo que bombou na semana. E aí, prontos para o Giro Natalino? O fim de 2020 finalmente chegou e com ele as festas que todos nós amamos. O problema é que muita gente não tem entendido que o coronavírus ainda está por aqui e insistem em se reunir. Como as festas de fim de ano são sinônimo de balbur, de aglomeração, por medo das mortes chegarem ao número ainda maior de brasileiros, muitos prefeitos e governadores decretaram tipo um lockdown, como foi o caso de João Dória, que deixou São Paulo na fase vermelha. Mas só pra gente, réis mortais, mostrando que a hipocrisia não tem limite. Para a alta sociedade, ir pescar ou dar uma festa com influencers em plena pandemia é algo normal, natural e rotineiro. O problema é quando a doença chega aqui na base. Cuidar dos nossos não é fácil e muito menos à distância, como é o caso de muitos de nós. Sem mapeamento da rede de contatos, nos cabe a individualização das responsabilidades. Aqui é cada um por si e haja bolso para pagar os testes, que chegam a custar até 500 reais. São soluções individuais para problemas coletivos. É isso que a gente vê por aqui. E a culpa é de quem? Não dá para hesitar quanto a isso. Culpa é de Dória, já que deveria ter fechado São Paulo há muito tempo. O mesmo acontece com os demais governadores, já que a criatura que ocupa a presidência da república é reconhecidamente um genocida, como bem sabemos. Enquanto o Brasil se divide entre quarenteners e festeiros, cientistas acreditam que uma nova variante do coronavírus está provocando aumento da transmissão da doença em partes do Reino Unido. Nós explicamos aqui tudo o que você precisa saber sobre essa nova cepa do coronavírus. Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, e seus principais assessores científicos disseram que essa nova variação poderia aumentar a transmissão de covid-19 em até 70%. Por isso, mais de 40 países já fecharam suas fronteiras para os britânicos até esse momento. Isso por recearem uma nova disseminação dessa variante. Mas o Brasil não. E, aliás, Bolsonaro parece ter uma relação muito forte com os britânicos. Pois é, parece que grandes corporações britânicas fizeram um lobby secreto com o capitão durante as eleições de 2018. Esse fato poderia, se confirmado, explicar o porquê de a vacina britânica contra a covid-19, a AstraZeneca, ser a prioridade para o governo, mesmo não sendo a mais eficaz. E, enquanto isso, a população sofre nessa guerra de vacinas. Não quero ser demasiadamente pessimista, mas o Dr. Boulos disse que vamos usar máscaras até o fim de 2021. Essa semana, um escândalo envolvendo o hacker Walter Delgatti Neto, responsável pelas divulgações das conversas entre procuradores da Lava Jato e o juiz e ex-ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro, mostrou mais uma vez como agem os heróis dessa operação. Neto afirmou que os procuradores da Força-Tarefa desejavam prender os ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. E revelou também que Deltan era auxiliado por Barroso sobre os conteúdos dos processos da Lava Jato. Enquanto alguns usufruem de privilégios da toga, do outro lado acompanhamos o caso do grande jornalista Luiz Nassif, obrigado a denunciar uma série de injustiças que expõem perseguição jurídica e políticas sofridas por ele. Nessa denúncia, o Nassif explica como a atuação do judiciário está extrapolando qualquer limite de razoabilidade e como essa falta de bom senso se tornou a maior ameaça à liberdade de expressão desde os anos de chumbo da ditadura militar. É assim que morrem as democracias. No último debate, antes da eleição do segundo turno, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, profetizou a prisão de Eduardo Paes. Eduardo Paes vai ser preso. Eu digo isso com o coração partido, porque ele cometeu os mesmos erros que Cabral e que Pesão. Ele vai ser preso. Ele é que morre de medo de ser preso quando aquele Rafael Alves, do QG da propina, começar a falar. Não tem como escapar, gente. Eu lamento dizer, é profundamente triste, mas vai acontecer com o Eduardo, que aconteceu com o Cabral e Pesão, ele vai ser preso. Paes, aí só para recordar, ganhou a eleição com 64% dos votos e por hora segue livre. Por outro lado, nesta terça-feira, há poucos dias de entregar o cargo ao rival, Crivella foi quem terminou preso. Bom, mas ele já deixou o presídio de Benfica e está cumprindo prisão domiciliar. Crivella foi detido pela Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro e um desbordamento da Operação Radis, que investiga o suposto QG da propina na Prefeitura do Rio. Nesse ano, vimos os Estados Unidos acordarem um gigante que há alguns anos sonhamos em despertar aqui também no Brasil. Ao mesmo tempo em que a ultradireita conquistou partes do país, a insurreição progressista, liderada por movimentos como o Black Lives Matter, fez história e colocou o dono de Trump para fora da Casa Branca. Embora cada dia haja menos atenção às declarações e ações de Trump, tudo indica que seu fim em Washington será muito diferente das despedidas tradicionais. Segundo o jornalista David Brooks, funcionários dentro da Casa Branca se alarmam cada vez mais com o comportamento de Trump, que tem abordado a possibilidade de confiscar máquinas de votação e declarar a lei marcial para se manter no poder. É mole. Tudo isso enquanto ele busca dificultar todo o processo de transição, proibindo no começo as interações preliminares com a equipe de transição e dando ordens para que não fosse nada compartilhado com a equipe de Biden. Bem menino de prédio, né? Ele também tem se apressado para repartir licenças ilegais entre empresários do país. Típico. Ou seja, peguem pipoca porque esse filme ainda vai render muito suspense para nós aí no começo de 2021. Assim como o movimento progressista acordou nos Estados Unidos, ao que tudo indica, aqui também será preciso construir uma unidade política para resistir ao governo Bolsonaro e seu projeto de desdemocratização da democracia, que tem levado o país ao caos profundo. Na última semana, partidos de esquerda, com exceção do PSOL, se alinharam a Rodrigo Maia para formar um bloco de oposição a Artulira, candidato à presidência da Casa, apoiado por Jair Bolsonaro. E isso gerou muitas críticas. Afinal, como se aliar a Maia e seus democratas, que foram fiadores do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff? O meu voto é sim! E também apoiaram o governo Temer e as reformas neoliberais de Paulo Guedes. Para José Dirceu, é fato que a colisão de Maia rasgou o Pacto Constitucional de 88 e deu um golpe em 2016. Mas não há como negar a importância de estarmos no parlamento. Para Dirceu, unificar os partidos de esquerda com esse apoio pode abrir caminho para uma frente popular tão necessária para a luta contra o bolsonarismo. As autoridades mexicanas anunciaram que, a partir de 24 de dezembro, começarão a vacinação em massa contra o coronavírus. A imunização dos profissionais de saúde começará na Cidade do México ainda nesta semana e será gratuita e universal. Ao restante da população, ela será aplicada de acordo com três prioridades. Idade, comorbidades e necessidade epidemiológica. Aqui na América do Sul, Argentina e Chile devem começar a vacinação já na semana que vem. No Brasil... Deixa pra lá. Com esse programa, encerramos a semana e o ano de 2020. Nossa equipe vai fazer um pequeno recesso de fim de ano para a gente recarregar as baterias e voltar com força total em 2021. Essa produção só é possível porque você acredita no nosso trabalho e apoia o nosso projeto. Queremos contar com essa parceria também no ano que vem. Então, que comece a segunda década do século. Uma boa virada de ano para vocês, com muita saúde, paz e tranquilidade para lidarmos com os tempos vidouros. Um abraço e tchau, tchau!